Feira do Porco e do Enchido de Meruja. Animação, artesanato e sabores únicos da gastronomia local. As tasquinhas vão estar munidas com os primores do património gastronómico local, como o inimitável arroz de suã. Mas pode também saborear porco no espeto com arroz de feijão, os torresmos na caçuela, o arroz de salpicão. Não perca ainda a Feira da Agricultura Familiar, os jogos tradicionais, passeios de burro, os espetáculos musicais e as recriações históricas ou a caminhada por percursos encantadores. Venha daí até Meruja, traga a família e os amigos, divirta-se e participe num evento único e inesquecível.